Música Fala pessoal, como vocês estão, tudo bem? Aqui é Anderson falando, canal DroneTrix Brasil E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre configuração de câmera com o Drone Spark Apesar de ser Drone Spark, muitos dos conceitos daqui se aplicam a outros drones e até câmeras normais Aqui você deslizando os dois dedos na tela, você fica com essa tela completamente ampla, sem informação nenhuma Então aqui no primeiro modo automático a gente já consegue tirar alguma coisa do drone Apertando esses botões de mais e menos que tem aqui na parte inferior da tela, no canto direito Você está vendo ali EV, EV significa o valor de exposição E exposição é o quanto de luz que entra na sua câmera Então ali na medida que eu aperto mais, você vê que a imagem fica mais clara e no menos a imagem fica mais escura O que o drone está fazendo ali para a gente de forma automática é mudando o ISO e o obturador Já vamos voltar nessa parte, vamos falar aqui do balanço de branco Que eu recomendo que você teste um por um, caso você tenha aí o drone há pouco tempo O último você tem o controle do balanço de branco Sendo que o número mais alto a imagem fica avermelhada, mais quente E o número mais baixo você tem uma imagem fria, mais puxada para o azul ou para o branco Então você tem os principais modos serão nublado e ensolarado, como você pode ver Aqui o display, tem gente que não sabe ou gosta de deixar o display ativado E o display são essas informações que tem abaixo da bateria Da informação da bateria, FPS, ISO, é interessante você deixar ativado Instagram é uma coisa que pega muita gente de surpresa Tem gente que não conhece, não sabe muito bem lidar com isso ou até não usa Eu recomendo que faça uso sempre do Instagram Que é uma ferramenta importante Então você está vendo ali as ondas Elas ficam variando de acordo com a numeração que a gente coloca E o que aquilo está dizendo Quanto mais as ondas estiverem para a esquerda, mais escura está a sua imagem Aí na medida que eu troco os números aqui Eu deixo mais tempo de entrada de luz na câmera Você vê que as ondas, elas crescem para o lado direito E isso está dizendo que a sua imagem está estourada Tem um branco muito forte ali que não é o que você precisa Então a gente vai retornando de olho sempre naquela numeração ali de baixo Que é uma espécie de régua, uma coisa que tenta nos auxiliar Nem sempre está correta, mas tem uma base Então o ideal é que você procure sempre ali olhar o céu Com o seu olho fora da câmera Você olha o céu, você vê como é que está a nuvem Como é que estão as cores Para você tentar colocar no vídeo de forma mais precisa e exata De acordo com a vida real Para a gente não criar nuvem e nem esconder nuvem Ali eu parei no 1x400, 1x800 O automático está dando Então é bom você sempre comparar Você vê o que o automático faria ali para você Que seria 1x800 e eu parei no 1x400 Ali meio que me agrada o céu Apesar de estar um pouco branco ali nas nuvens Na parte de cima Com o Drone Spark foi como eu consegui chegar mais próximo da realidade Porque caso contrário poderia ficar escuro demais Outras partes que não tem luz Vamos aqui ver as grades Vamos ver como é que fica essa opção grid Que tem aqui a regra dos terços Que é importante você utilizar Hoje em dia eu estou utilizando a regra dos terços A grade mais a diagonal Apesar de ficar cheio de linha na tela De vez em quando ajuda Para você ter uma noção melhor de perspectiva Caso você não tenha muita experiência com a fotografia Isso pode ajudar para você criar uma foto com mais profundidade É por acaso esse caminhão parou bem centralizado aí no nosso vídeo Esse é o caminhão de lixo daqui da prefeitura Aqui mais uma vez eu deslizo os dois dedos na tela E você vê que as informações somem De vez em quando é útil você fazer isso Para você ter uma noção de como é que vai ficar o seu vídeo Aqui eu vou mudar para o modo de fotografia Caso você esteja filmando e tem essas duas barras pretas laterais Você vai lembrar que isso não é o modo de filmar Você está fazendo o oposto Isso é o modo de fotografia Por isso que a tela fica um pouco reduzida E ali tem o modo normal de foto O segundo é para você tirar três fotos rápidas Isso eu recomendo para o modo esporte O terceiro é para você criar uma fotografia clara, média e escura E a configuração do drone vai ajeitar isso para você na edição Tem o modo intervalo que é muito utilizado para fazer timelapse Que eu gosto bastante Vou mostrar no final do vídeo como é que eu faço O balanço de branco é a mesma coisa Você testa um por um Ver qual que te agrada mais Recomendo que você tire uma foto em cada um Para no ruim de tudo você tenha a foto Caso você precise dela na edição Já que o drone está ligado ali E você está com a bateria disponível Você faz uma foto de cada Aqui comparando com o automático O automático está dando 1x400 1x400 é o que eu estava utilizando também Mas você vê ali que o céu está branco demais O Instagram está lá com a onda na direita Está mostrando que alguma coisa está errada Está branco demais Eu vou fazer o teste aqui para você Vou colocar no máximo do branco Olha lá vai ser 1x Agora 1 segundo 2 segundos É muita luz que entra A imagem fica toda branca Agora vou retornar Vou aumentar a velocidade do obturador E entra pouca luz Então você vai sempre buscar um equilíbrio Entre isso Você vê que o Instagram não vai estar nem para um lado Para o lado direito Nem para o lado esquerdo Na extremidade Vai estar assim mais ou menos no meio É o que te agrada É o que você vai estar precisando Na verdade Ali você consegue ver mais ou menos Um pouco das nuvens O caminhão não fica muito escuro A pessoa que está passando Não fica muito escuro É bom que você equilibre bastante isso Agora o céu está muito branco Não é o que me agrada Aí você gira um pouquinho Você vê como é que fica Ali dá para ver as nuvens Melhorou Aqui o modo nublado A segunda opção Ele deixa a foto um pouco mais avermelhada Dependendo da situação Pode ser que fique uma foto boa Ou então você melhorar ela na edição O modo neon incandescente eu não uso Caso você saiba aí como utilizar Você me escreve por favor nos comentários Modo de fotografia Aquele modo de esporte Que é o segundo O terceiro vai criar Uma forma de balanço de cores automático Para você E aqui um teste rápido Para a gente ver como é que fica A foto com intervalo Shalom Focus Ele pede que o drone esteja ligado E panorâmico a mesma coisa Essas outras configurações Se vocês tiverem necessidade Escrevam para mim nos comentários Que eu posso explicar um pouco melhor Mas esse vídeo eu fiz mais Para falar sobre configuração de câmera Agora comparando aqui Você vê que está 1x800 Modo de fotografia É uma luz que me agrada Eu vou mudar para o modo de vídeo Para você perceber que o número muda Entendeu? Agora é 1x400 É como é que a luz fica boa No automático está dando 1x640 Que eu não gosto Se eu colocar aqui Sempre testando Sempre trocando 1x400 me agrada 320 já ficou claro demais Deixaria 1x400 E aí você filma um pouco Ver como é que fica Bota sempre o Instagram ali Para você ver a representação Das ondas Você vê que ela não está Na extrema direita Nem na extrema esquerda Então você não tem uma foto Nem muito escura Nem muito clara É basicamente Com o Drone Spark É uma iluminação Que me agrada Como está Principalmente sendo um dia nublado Que fica até mais difícil De você configurar a sua câmera E grande parte das coisas daqui Você vai poder utilizar Com outros drones Como Mavic, Phantom E etc Fiz um vídeo rápido aqui Para a gente testar Eu gravei só 1 minuto Vou fazer rapidamente Aqui um teste Sobre O modo de fotografia Em sequência Para quem tem A curiosidade De fazer timelapse Agora o que eu quero mostrar Para vocês É o seguinte Caso você configure A sua imagem Nessa direção Você vê que o Instagram Ele vai dar uma Sempre ligar o Instagram Porque ele some Você desliga e liga Aparece a janela de volta Você configura E você vai ter uma noção Ali do parâmetro Que está dando Aí caso você mude O drone de posição A sua câmera no caso Você percebe Que o Instagram Ele vai mudar também As ondas Eu vou virar aqui Para a direita Para você ter noção Do que eu estou falando Eu vou virar para a direita Vou virar para a esquerda E você vai perceber Que as ondas Elas vão trocar de posição Elas vão variar Por isso tem gente Que usa o balanço de branco No automático Ali você vê Ali você vê Olha lá Escureceu As ondas Elas mudam De acordo Com a posição Da sua câmera Então quando você Está configurando A câmera No caso Seria para essa direção Vamos supor Que eu vou voar Daqui Desse ponto Até aquele monumento Que você está vendo Lá no meio Essa seria A configuração De câmera Que eu faria Para voar Naquela posição Agora se eu vou voar Daqui para a esquerda A configuração Já seria outra É importante Ter isso em mente Porque as vezes A pessoa pensa Que está configurando O drone Daqui para lá E ela chega lá Ela vai para a direita Ela vai virar A câmera para baixo Ela vai para a esquerda A imagem pode ficar Muito clara Ou muito escura Depende Aqui estou fazendo Um exemplo Do timelapse Para quem tiver Interesse Vou deixar também Um link Aqui na descrição Para você Que nunca fez O timelapse Usando o drone Poder Fazer também Então é isso pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Tenham conseguido Aprender alguma coisa Aqui é Anderson falando Canal DroneTrix Brasil Obrigado por assistir E eu vejo você No próximo vídeo E eu vejo você Transcrição e Legendas Pedro Negri